Tô passando na sua timeline pra te dar sugestões de presente. Mega Outlet é o seu Outlet nesse Natal. Moda masculina, feminina e infantil. Tô no setor masculino, onde você encontra várias marcas, várias peças. E eu quero separar pra vocês essa semana as sugestões de t-shirts a partir de R$ 39,90. Gente, é uma peça mais bonita que a outra. E com certeza, olha só, a partir de R$ 39,90, você tem várias opções de tamanhos, né? Então você pode comprar um pra cada um de presente, pro papai, pro irmão. Olha essa aqui que linda. Você vai fazer a sua festa de Natal com tantos presentes maravilhosos, com preço pequenininho, que você encontra aqui no Mega Outlet. Tô te esperando aqui em Piracicaba.